A casa é sua, Ver Saúde. Cultura e TVC. Ver Saúde de hoje nós vamos debater sobre a campanha Dezembro Laranja. Dezembro Laranja. A ação que foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia tem o objetivo de prevenir o câncer de pele, que aliás é o tumor de maior incidência no Brasil. Para falar sobre o assunto, eu recebo a nossa entrevistada do dia, a doutora, a dermatologista doutora Maria Angélica Gorga. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar com a senhora. Doutora, vamos abrir esse bate-papo falando sobre incidência. De fato, é mesmo o câncer que mais acomete no país? Infelizmente, sim. Está acima, a gente sabe que está na frente da incidência de câncer de próstata, por exemplo, de mama, de pulmão, de vários tipos de câncer. Claro que são, em termos de morbidade, mais graves, mas é preocupante. Como que é a realidade em Três Lagoas? Ela segue uma tendência nacional, estadual? Sim. Três Lagoas, embora nós não tenhamos ainda uma estatística do município, como nós fazíamos e fazemos as campanhas há mais de 20 anos junto com a SBD, e tinha o atendimento, o dia D do atendimento era sempre em dezembro, então a gente tinha essa estatística das pessoas que tinham aquela demanda espontânea, do número de casos. E a gente via, correlacionava com todo o atendimento que é feito no Brasil inteiro, que era mais ou menos igual no Brasil todo. Então, o que a gente vê é o câncer de pele não melanoma, que é o câncer de base celular e espino celular, são os mais comuns, né? Sendo o base celular o de maior número de pessoas atingidas. E a senhora falou sobre mutirões de atendimento, né? Dias D, tradicionalmente todos os anos aqui em Três Lagoas a gente realizava, mas aí veio a pandemia e freou isso. Esse ano a gente já retoma ou vai ficar ainda para 2022? Infelizmente não, né? Infelizmente a SBD não programou, porque a gente está toda nessa situação, né? Ainda de pandemia, embora melhor, né? Então não vai ter. Mas assim, a SBD tem feito uma intensa campanha nas redes sociais, né? E o tema esse ano é acrescente mais fator de proteção no seu verão. Então, é... Esse trocadilho. Isso, é... Chamando a atenção do que realmente causa o câncer. É a exposição em excesso. Às vezes as pessoas falam, ah, mas tomar sol é bom. Claro, é ótimo. Vai ajudar você a produzir vitamina D. Mas o sol em excesso é que vai lesar as células, vai lesar o DNA das células e vai causar o câncer. Porque o câncer nada mais é o quê? Que uma célula que começa a multiplicar erroneamente por alteração do DNA. E essa alteração, ela é feita pela radiação ultravioleta. Então, quanto mais sol você toma ao longo da sua vida, mais chance tem. Quanto mais clara a sua pele, mais chance você tem. Se você tem história na família de pessoas, mais chance você tem de ter câncer não melanoma. E também, se você tem história de melanoma na família, pior ainda. Aí, mais chance você tem ainda de ter câncer de pele. Doutora, a campanha esse ano chama a atenção para a prevenção. Quando a gente fala de prevenção de câncer de pele, automaticamente já nos remete ao uso de filtro solar. De fato, é o único recurso que a gente tem hoje? É, o filtro solar é muito importante. Mas, a proteção com roupas, chapéus, a gente vê hoje as pessoas têm mais cuidado. Coloca aquelas blusas para proteger, por exemplo, que anda de moto, de bicicleta, boné. Hoje faz parte do EPI, que eles chamam dos trabalhadores, protetor solar, roupa de proteção, do sol. Então, isso é importante. É, se você puder fazer alguma atividade fora do horário de pico do sol, das 10 às 15, né? Melhor, se você tem um trabalho que se expõe ao sol, mas você pode fazer mais cedo. Eu falo brincando com meus pacientes, principalmente que moram em fazenda. Você já levanta bem cedinho. Então, faz tudo o que você tem que fazer bem cedinho. E descansa, faz a cesta das 10 às 3 e depois das 3 vai terminar. Nem sempre a pessoa consegue, porque às vezes o trabalho mesmo no campo, às vezes você não tem, né? Mas as pessoas têm que se policiar, né? Nós, repórteres, então, doutora, nem se fala, porque a nossa rotina é do lado de fora. Eu costumo até brincar que escritório de repórter é na rua. Então, é o dia inteiro mesmo essa exposição solar. E aí, uma das coisas que vocês, médicos, sempre batem na tecla, é a questão da reaplicação do filtro solar, né? Que muita gente peca. É, então, tem aquela coisa da quantidade, uma colher, duas colheres, é o tanto que você consiga cobrir bem a superfície da sua pele, né? O importante é assim, se você adquirir um hábito que logo de manhã já passar nas áreas que estiverem expostas, né? Vai por uma blusinha mais cavadinha, então, nos braços, no colo, no rosto, né? Já de manhã, você já costuma, porque eu falo brincando, é como você passar desodorante, né? É, escovar, passar perfume, é a mesma coisa, acostuma, né? A gente tem variadas marcas de protetor solar. A pessoa sempre vai encontrar um que cabe no bolso e que também é de acordo com a pele, né? É claro que se você tem dúvida, procurar o dermatologista que vai te orientar. Mas, assim, no mercado a gente vai encontrar, no supermercado até na farmácia, vários tipos de protetores, né? Agora, quanto à replicação, é importante. Tem que reaplicar. Então, esse é o problema. Dependendo do protetor, é a cada duas horas. Mas, ser um produtor mais comercial, geralmente é a cada duas horas. Mas, é impossível fazer isso. Então, a gente fala pelo menos a cada quatro horas. Então, por exemplo, se você passou às sete da manhã, por volta das onze, que é o pico do sol, passa de novo. E depois você vai passar só se o sol tiver, você for se expor no meio da tarde. Quer dizer, vai ser três horas, três vezes só a aplicação, né? Hoje, a gente tem filtros um pouquinho mais caros, que eles duram oito horas. Nossa, esse é bem pra mim, viu? Tanto pra face, como pro corpo. Então, já, às vezes a pessoa fala, ah, mas é caro. É caro, mas você vai aplicar menos, você vai gastar menos. Gasta menos também. Então, se você se expõe muito, se tem fator de risco, tem chance de ter câncer de pele e tem que se expor, vai ter que passar. Vai valer o investimento também. Agora, doutora, uma coisa que muita gente argumenta é, mas eu passo o dia trancado no escritório, não tem exposição solar natural do sol. E aí, tá justificado? Não precisa reaplicar? Não precisa fazer o uso do filtro? Depende, né? Porque, por exemplo, tudo bem, você vai sair cedo, você não vai se expor muito, mas às vezes na hora do almoço você vai no banco, você vai fazer alguma atividade, né? Você vai pra casa almoçar, você vai pegar o sol, então passa pelo menos nessa hora. É importante, pelo menos nessa hora. E quem passa? Não vai lembrar. Quem é que liga? Tá sempre na correria. Então, é muito mais fácil passar de manhã antes de sair. Nem que você não reaplique na hora do almoço, mas pelo menos você passou de manhã, pelo menos tá um pouco protegido. E agora com relação a, não só a reaplicação, mas os momentos de aplicar, doutora? A gente tá entrando aí num período de férias, de verão, muita gente vai pegar praia, rancho. Eu preciso passar o protetor solar quanto tempo antes de entrar no mar, de entrar no rio? Boa pergunta. 60 minutos. Ai, meu Deus. Então tem que passar antes de sair de casa. É, 60 minutos e depois a cada vez que você se molhar o corpo, você vai secar e vai passar de novo. E se você não molhar, mas ficar lá no sol mais de duas horas, você vai passar de novo. Principalmente nessa exposição mais direta. Agora, o que a gente aconselha é assim, ficar debaixo do guarda-sol. Porque assim, mesmo com protetor, mesmo com protetor, né? Bom, aí você pode, mas evita esse sol. Se você vai pra praia, você vai ficar uns 10 dias, vai tomando sol aos poucos, né? Passa um protetor no começo, pelo menos um FPS 30, né? Dois, três dias. Depois vai pra um 15, vai diminuindo, né? Que você, se a sua pele tiver pré-disposição e fabricar melanina, for uma pele tipo 3, por exemplo, como a sua, aí vai pigmentar. Mas se for uma pessoa com pele tipo 2, pele clarinha, ela pode ficar quanto for que ela vai ficar vermelha, ela vai queimar. E isso faz mal. Porque quando você queima, você lesa a célula. Aí, essa coisa de, esse hábito de você tomar sol e se queimar, que nem hoje mesmo eu atendi uma paciente. Toda descamando. Ela, aí doutora, não repara que eu estou descamando minha pele. Eu falei, não, eu vou falar nem nada, né? Você já sabe que está errado. A dermatologia, você não vai reparar. É, você já sabe que está errado, né? E isso, essa exposição intermitente mesmo, essa é pior ainda. E quer uma coisa pior, é já ser desde a infância, né? Desde a criança também. Sim. Às vezes, levar bebezinho, é meio complicado, tem que rever bem isso, né? Embora, assim, hoje os pais colocam as roupinhas de proteção, a gente vê muita gente protegendo, mas evitar também o sol direto, ficar debaixo do guarda-sol seria ideal, hidratar bem, beber bastante água e evitar essa exposição, por exemplo, de ficar o dia inteiro no sol, né? Doutora, para encerrar, a gente falou já da prevenção, mas o diagnóstico precoce continua também sendo um aliado nessa luta do dezembro laranja. Como diferenciar uma pintinha de algo que pode ser mais sério, um sinal aí para o câncer? Então, vamos falar bem rapidinho do carcinoma, não melanoma, a pinta, depois a gente fala rapidinho. Então, os mais comuns que é o base celular, espino celular. De repente, começa a aparecer uma feridinha numa área exposta, que essa feridinha, ou então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, Ah, era um cravinho que eu cutuquei, ele começou a crescer e sangrar. Então, esse é bem típico do carcinoma base celular. Ele começa a crescer, essa bolinha, e às vezes ele é escurinho, às vezes não, tem bastante vazinho, então ele sangra. E, geralmente, em área exposta, né? O espino celular, ele já vira uma feridinha, forma uma casquinha. Ah, eu arranco a casquinha e ele forma a casquinha de novo. E aí, é uma lesão que tem área exposta e com mais de seis meses de evolução, né? Esses são os cânceres não melanoma. O melanoma que é relacional da pinta. Então, a pessoa tem uma pinta preta ou aparece uma pinta escura, uma verruga, vamos falar uma verruga entre aspas, né? Que a gente chama de nervos pigmentado, que começa, de repente, a crescer rapidamente, as bordes ficarem irregulares, começa a ter diferença de cor, um canto da pinta escura, outro canto é claro, né? Ou ela começa até sangrar, ou coçar, ou doer, tem que tirar a lesão, porque pode ser um melanoma. E o melanoma é um câncer que dá alta metástase e que mata. Meu Deus! A incidência do melanoma é mais baixa, né? Vamos falar assim, 70% é os não melanoma, 10% é o melanoma, mas é grave. Mas ainda há essa ocorrência. Maravilha, doutora, muitíssimo obrigada. Se a gente ainda não se vê mais em 2021, um excelente Natal, uma boa passagem para 2022. E eu espero a senhora aqui na casa sua mais vezes. Obrigada, Feliz Natal para todos também. A gente já está em ritmo. E vamos passar o verão, curtir, mas se cuidar, se proteger. Maravilha, com certeza. Doutora, obrigada, viu? Obrigada.